Chama o Marcos aqui, um acidente na BR-458 em Iapu, no Vale do Aço, tirou a vida de um idoso, viu? O mais triste é saber que ele morreu no dia do aniversário de 67 anos, acredita nisso? O Marcos Lessa tá de volta aqui no BG e tem os detalhes, ó Marcos, já era trágico, agora quando a gente vai vendo o enredo vai ficando pior ainda, né Marcos? Olha só Nico, nesta segunda-feira, 22 de julho, foi o aniversário de 67 anos da vítima deste acidente na BR-458, na altura do município de Iapu. João Lopes da Mata era um dos ocupantes deste caminhão que tombou às margens da rodovia e bateu contra um barranco. O condutor do caminhão disse para a Polícia Militar Rodoviária que durante o trajeto ele percebeu, notou, né, que a barra de direção havia detectado ali uma falha. Mas foi tão rápido que ele não conseguiu, né, desviar ali na rodovia e o veículo, ele foi para a direita da pista, caiu em uma canaleta e depois bateu contra o barranco. Além do motorista do caminhão, dentro do veículo estava também o filho da vítima do João Lopes, de 35 anos. O João Lopes ficou preso nas ferragens, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU o conduziram para o Hospital Márcio Cunha, aqui no município de Patinga, mas em razão da gravidade ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O filho dele de 35 anos, como eu disse, também o condutor deste caminhão, também sofreram ferimentos. Eles foram socorridos no local do acidente pela equipe dos bombeiros e também do SAMU. Nico, eu volto com você. É tragédia, né? Tragédia, né, Marcos? Tragédia. Esse detalhe da data do nascimento vai deixando as coisas mais cruéis até para a própria família, né? É, na hora de lamentar a perda vai ter sempre essa lembrança, né? Morreu no dia do aniversário. Meu pai eterno. Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta. Gente, paz para as nossas estradas, né?